Olá galera, comecei mais um vídeo pro canal aí galera e eu não sei o que que tá acontecendo com essas galinhas essas galinhas teve um tempo aí que elas tava com duas ninhadas ali rapaz e tinha 12, era 12, 13 ovos em cada ninho ali e essa galinha amarela aqui ó ela bebe os ovos todinha rapaz, ela já tava chocando já ela tava chocando já e ela quebrou os ovos, bebeu os ovos quase todos eu não sei mais o que fazer não já teve um tempo que já foi vendido já, eu desanimei e vendi só quando tinha ficado esse galo, foi vendido tudinho e parece que um chulimento aí, a gente eu tenho certeza que foi essa galinha me disseram galera, que quando a galinha tá bebendo os ovos, você tem de pegar uma fulé quente, esquentar a fulé quente e assar no bico dela né mas porém eu não faço isso não, que eu acho eu acho muita malvadeza né eu vou mostrar pra vocês aqui ó comeram tudo galera, quebraram tudo precisa de uma bagaceira aqui dentro ó tem um ali chocando, chocando aqui, chocando nada aqui parece que só tem um ovo, era dois e mesmo assim ainda tava as ovos ainda tava, acho que podes já infelizmente, foi perdida duas ninhadas duas ninhadas de verdade, foi perdida esses pintinhos aqui pequenos já é tudo da outra ninhada que foi tirada mas eu tenho certeza que é essa galinha amarela não teve como eu ver por conta que eu trabalhando mas se for ela eu vou ter que tirar ela daí né separar ela, botar no outro canto ou deixar ela solta fora no chiqueiro e pra deixar ela dentro do chiqueiro não tem um, não, não não vai ter mais pintinho de jeito nenhum, porque chegou uma época aqui que tem uma galinha preta que ela tava, até os pintinhos ela tava comendo aí galera eu vou separar ela daqui né porque não dá você tá deitando os ovos, botando os ovos pra galinha deitar pra tirar os pintos e a galinha tá bebendo os ovos tudo já quando já, já tão já praticamente com os pintos gerados ela dá uma loucura nela ela sair bebendo tudo aí a gente vai optar pra tirar ela daqui quando tiver quando elas começarem a pôr de novo vou tirar ela daqui pra ver se se tira né uma agoniada porque desse jeito não sai nem é bocada viu quem cria quem é do sítio sabe aqui como é que é a gente faz o que gosta mas tem hora que a gente passa pro aperreio também viu é bocada, mas é assim mesmo né mas também a gente não vai matar a bichinha também não e passar a colher no bico da bichinha quente não que isso aí é malvadeza né Deus não gosta disso não, a gente tá fazendo mal e saindo malvadeza e é isso aí galera mas se vocês souberam algum algum remédio pra evitar de acontecer isso aí vocês deixem nos comentários aí olha, ela já tá ali, já tá bem, é bem de beber o resto dos ovos se tiver algum doer na pona é isso aí galera, um abraço a todos aí, valeu tchau tchau tchau